Social Computing, making sense of electronic footprint. A gente faz a data de nascimento da pessoa, então é fácil para nós dedicar quem é idoso para estudar de nascimento. Mas, na hipótese de que alguma outra base da Unidade de Atendimento de Saúde não traga essa informação de dados de nascimento, a gente queria fazer uma identificação pelas características da procura do atendimento dessas pessoas. Então, a nossa motivação foi baseada em que não só o Brasil, como os brinquedos, está envelhecendo. Aqui a gente tem os dados do IBGE, na verdade do IPEA, onde diz que em 2000 a quantidade de idosos, e aqui é mulheres e homens, de jovens, era muito grande se comparado com os idosos aqui que estão vivendo sobre a mesa. Hoje, já para uma projeção para 2025, é que essa pirâmide vai começar e vai se interter. Então, a nossa base, por onde são jovens, pessoas mais adultas, ela vende a pirâmide e nossos idosos que estarão aqui, que estão no meio velho. Então, é procurar identificar o doce para prover para ele melhor serviço na saúde. Então, a gente fez um pré-processamento da base e tiramos algumas informações relevantes. Aqui para a Curitiba e a região de Bolívar, mais ou menos cerca de 300 mil atendimentos por mês, é feito nessas unidades de saúde. Nesses 300 mil, mais ou menos 20% representou os idosos que procuraram atendimento nas unidades de saúde. E o restante era outros não idosos, então de crianças até pessoas de 59 anos. Outra informação que a gente levantou é que horário a pessoa procura o atendimento na unidade de saúde. Então, a gente fez um levantamento aqui que os idosos, na sua grande maioria, procuram atendimento na parte da manhã. Mas não é muito diferente das pessoas não idosas. Então, é uma característica que a gente não consegue bem distinguir do que no idoso e no idoso. Se a gente observar aqui no gráfico, a parte da madrugada e da noite, ela é bem inferior à quantidade de atendimento. Mas isso é por quê? Porque as unidades básicas de saúde, nesses horários, são fechadas. Então, só existem as unidades de pronto atendimento. E aí, caem consideravelmente com o que tem de menor. Outra informação que a gente levantou é quando a pessoa se desloca para procurar esse atendimento na unidade de saúde. Então, a gente tinha o bairro de moradia da pessoa e a gente tinha o bairro de atendimento da pessoa. Com isso, a gente calculou a distância que eles se deslocam, primeiro, comparando bairros. Aqui, o roxinho significa que eles procuraram atendimento em bairros diferentes museus de moradia. E o verde é no mesmo bairro de moradia. Então, a maioria dos atendimentos são feitos na mesma regional de moradia. E a distância que eles percorrem. Então, a gente tem uma distância mais ou menos de 300 metros. Uma distância média que fica muito equilibrada para idoso e não idoso, que é em torno de 3,5 km para o idoso e 4,2 km para o não idoso. E uma distância máxima que eles percorrem, e a gente olhando essa parte do gráfico, a gente observa que eles percorrem a máxima entre 172 km e 180 km. Mas isso por quê? Os atendimentos aqui, a gente contou nas unidades de saúde de Curitiba. E aqui, eles vêm da região metropolitana. E a cidade mais longe de hoje, considerada região da cidade de Curitiba, é Rio Negro, que está a mais ou menos 110 km. Então, por isso essa grande distância. Feito esses levantamentos taxísticos, nós jogamos no classificador. A gente viu aqui a árvore de decisão, que ela escolhe um atributo ou chave para fazer a separação de classes. Então, a gente jogou num classificador para tentar identificar essa pessoa idosa da não idosa. A gente teve aqui a seleção dos atributos, que foi baseado nessas revistas que a gente levou. E ao jogar no classificador, nosso classificador teve uma taxa de acerto de mais ou menos 80%. Aí a gente poderia dizer, isso foi bom. A gente poderia dizer, não, isso não foi bom. Por quê? Porque 80% era a nossa base de não idosos. Então, quando a gente observa aqui as nossas matrizes de conclusão, a gente observa que o nosso classificador identificou bem os não idosos. Porque os idosos, ele classificou como pessoas não idosas também. Isso faz a gente pensar quais foram os problemas, né? Características semelhantes de agendimento entre idoso e não idoso. E seleção de atributos que a gente utilizou aqui, que não distinguiram bem essas duas classes. Então, como trabalhar isso tudo, nós vamos buscar fazer uma melhor seleção de atributos para tentar identificar esse idoso e não idoso sem o seu dado de nascimento. Mas com melhor precisão do que a gente tem. Muito legal. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.